Eu sou o Cabo Reis, da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araguari. Hoje pela manhã, fomos acionados à rodovia LMG 748KM 25, sentido em Dianópolis. No local, um micro-ônibus, onde segundo testemunhas, perdeu o controle vindo a tombar na rodovia. Havia oito ocupantes no veículo, todos conscientes, orientados, com TCE leve, escoriações e suspeita de fratura em membros superiores. Ambas as vítimas foram atendidas, imobilizadas e transportadas para a Unidade de Pronto de Atendimento de Araguari. No local também tivemos o apoio do SAMU e a Indimed, prestadora de serviços à empresa LD Celulose. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.